Música Olá, hoje é dia do nosso programa onde tudo um pouco e diretamente da BioSkin Estética Avançada E nós vamos falar sobre uma parte do corpo, olha só, que negligenciamos e muito, viu? O pescoço, é isso mesmo Sabia que existe vários tratamentos invasivos e não invasivos para essa área tão importante? É isso mesmo que nós vamos falar hoje, então confiram Música Música Envelhecimento não está restrito somente a face, envelhecemos também o pescoço, gente E infelizmente temos uma tendência a negligenciar os cuidados nessa área, não é mesmo? Eu mesmo, gente, nem passo filtro solar, viu? Mas para a nossa sorte existe vários tratamentos estéticos para essa região É isso mesmo, e por isso nós estamos aqui hoje na BioSkin Estética Para contar tudo para vocês sobre esses procedimentos Olha, tem que cuidar, viu gente, porque o pescoço entrega a idade Não é mesmo, doutora Anny? Demais, a gente fica tão voltado ao rejuvenescimento facial E acaba esquecendo que o pescoço também envelhece, né? É verdade E bem-vinda aqui ao programa, viu? Ah, muito obrigada Bom, doutora Anny, por que nós temos a tendência a negligenciar os cuidados com o pescoço? E quais seriam esses cuidados? Fala para a gente Sim, a gente é muito acostumado a se preocupar com o rejuvenescimento facial, né? Sempre o rosto em primeiro lugar E a gente acaba esquecendo que o colo e o pescoço também envelhecem, né? Então é importante, porque é uma área muito grande Que ela fica muito exposta ao sol, né? Então ela envelhece, é uma pele mais sensível também Então é importante sim ter os cuidados, né? Fazer uso de hidratantes com ácido hialurônico, vitamina C Beber muita água, usar protetor solar Que é assim de extrema importância Ter uma alimentação saudável Então todos esses cuidados são importantes Para se manter um colo e um pescoço bem bonito E é normal ter linhas e rugas no pescoço? E a partir de que idade isso fica visível? Sim, é normal, né? Devido ao passar dos anos Nós vamos sofrendo um processo de envelhecimento E com isso a gente tem uma redução da produção de colágeno, né? E com isso vem o aparecimento da flacidez e das ruguinhas, né? Que vai aparecendo Não tem uma idade específica, né? Para o surgimento dessas rugas Mas elas começam a ficar mais evidentes a partir dos 40 anos Doutora Anny, quais são os tratamentos aqui na BioSkin Estética Para o pescoço e o colo? Sim, nós temos diversos tratamentos, né? Para tratar essa flacidez e essas ruguinhas do pescoço Nós temos assim o campeão, né? Que é o bioestimulador de colágeno Como o próprio nome já fala, né? É um estímulo de colágeno na região de pescoço Que vai melhorar a qualidade da pele Vai fazer estímulo de colágeno Vai tratar a flacidez E deixar a pele bem bonita, né? Nós temos também o Botox, né? Que é muito usado e que muita gente não conhece Mas nós fazemos sim a aplicação do Botox também Na região de pescoço Temos o Skin Buster Que é uma hidratação profunda, tá? Que vai deixar a pele bem hidratada Mais viçosa, né? E temos também tratamentos tecnológicos Como ultrassom microfocado Rádiofrequência Luz intensa pulsada Temos diversos tratamentos Maravilha! Então para quem tem medo de agulha Não gosta, ainda tem Você falou Tem os aparelhos, não é isso? Aparelhos também Fantástico! E a associação deles fica perfeita, então? Isso! A gente associando um com o outro A gente tem ainda um resultado ainda melhor Maravilha! E quais são as indicações para esse tratamento? Ó, as indicações a gente vê assim A flacidez, né? O grau de flacidez Aquela pelezinha bem flacidazinha Bastante ruguinhas Tem pessoas que tem a musculatura do pescoço bem forte Que as abas do músculo saltam ao sorrir ou ao conversar Uma pele muito desidratada Então todas essas são indicações para a gente começar a tratar E aqueles colarzinhos que a gente vai começando a aparecer também? Uma resculpa que é bem marcada, né? Isso! Isso chama as ruguinhas tec-nec Que é a que? Ficar ali no celular, ó E vai se formando essas ruguinhas Então tem que hidratar a pele Tem que usar protetor Tem que estimular colágeno São cuidados diários Bom, falando em cuidados diários Esses cuidados oferecidos aqui no BioSkin Quanto tempo é o período de tratamento? É para sempre mesmo? Ou eu faço o procedimento? Depois eu venho e faço um retorno, uma manutenção? Como é que funciona isso para a gente? Quantas sessões são necessárias? Ó, é muito relativo Porque cada resultado ele é individual, né? De paciente para paciente Então depende do grau de flacidez daquele paciente Se ele nunca tratou Se ele usa protetor solar em casa Se ele hidrata bem a pele Então é muito relativo A gente pede para fazer manutenções anuais Tá? Porque não tem como só uma vez E a gente tem o resultado para sempre Tem que fazer manutenções anuais, né? E a quantidade de sessões é bem relativa Mas a gente orienta ali Fazer mais ou menos Três sessões de bioestimuladores Mas é muito individual mesmo Tá bom? A dona barata já pode ir embora O senhor rato tem passagem marcada Junto com as pragas E é só de ida Aproveita também e leva a dona formiga Com a pasta rosa é assim Você fica livre de vez de todas as pragas 30-9-1-50-50 Missão dada é missão cumprida 30-9-1-50-50 Pasta rosa Guerra total contra as pragas urbanas Trator tem apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel e roçadeiras Além de qualidade Grande estoque e amplo estacionamento Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você cliente Nosso maior patrimônio Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888 Trator tem Seu distribuidor MWM Para Goiás e Tocantins Bom doutora Anne Você já explicou pra gente que existem vários tratamentos Tanto invasivos quanto não invasivos Então assim, Bioskin é o lugar certo para tratar pescoço, colo Faça tudo, não é verdade? E justamente eu quero saber O que mais é oferecido aqui Além desse tratamento maravilhoso Para o pescoço, colo Olha, aqui a gente faz todos os procedimentos Na área da harmonização facial Preenchimento, botox, bioestimulador Limpeza de pele Lipo de papada Temos tratamentos corporais também Que é enzimas para gordura localizada Flacidez Harmonização de glúteo Laser Depilação a laser Então assim, a gente tem de tudo Aqui não falta procedimento É quase igual ao programa De tudo um pouco De tudo um pouco Muito bom mesmo Bom, antes de você encerrar Para a gente passar os contatos para a gente Vamos reforçar a diquinha dos cuidados Com o pescoço ali Com o colo Porque a gente realmente negligencia bastante Não é verdade? Isso, é importante o uso do protetor solar Usar hidratantes à base de ácido hialurônico Vitamina C Se tiver manchinhas Muita gente devida à exposição solar Tem manchinhas no pescoço, no colo Pode usar cremes com ativos clareadores E lembrando que a gente não tem que esperar A ruguinha aparecer O tratamento tem que ser preventivo Para a gente sempre ter o pescoço, o colo Acompanhando a qualidade da nossa pele Então é importante o tratamento preventivo Super dica aí pessoal, hein? Bom, passa para a gente agora então Os contatos O endereço aqui da Bioskin O Instagram também E o WhatsApp Nós estamos aqui na República Street Mall Na República do Líbano Pertinho, gente, de vocês Nosso Instagram é Bioskin Goiânia E o WhatsApp? Ah, o WhatsApp Gente, eu vou olhar Porque ninguém tem mais números na cabeça É 629-8215-2030 Podem mandar mensagem Que as meninas estão sempre respondendo Podem tirar suas dúvidas E marcam uma avaliação Para a gente estar tirando toda a dúvida de vocês Olha, gente, a avaliação é gratuita, viu? Então não perde tempo Então marque já Bora cuidar e se prevenir Não é verdade, doutora? Claro Vamos todo mundo envelhecer bem Saudável Doutora Anny, muito obrigada Foi esclarecedora a nossa entrevista, viu? Principalmente porque a gente realmente Deixa a desejar com esses cuidados Então, olha só Fica a dica aí, hein, pessoal? Muito obrigada, viu? E sucesso para você Obrigada Eu que fico muito agradecida Pela oportunidade E eu espero ter ajudado muita gente Até o nosso próximo programa, pessoal Tratorteia apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel E roçadeiras Além de qualidade Grande estoque E amplo estacionamento Dispomos de uma excelente equipe De profissionais Para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio Faça-nos uma visita Ou ligue 4006-8888 Tratorteia Seu distribuidor MWM Para Goiás e Tocantins A dona barata Já pode ir embora O senhor rato tem passagem marcada Junto com as pragas E é só de ida Aproveita também E leva a dona formiga Com a pasta rosa é assim Você fica livre de vez de todas as pragas 3091-5050 Missão dada É missão cumprida 3091-5050 Pasta rosa Guerra total Contra as pragas urbanas Bem pessoal Gostaram da nossa matéria de hoje? Super interessante Não é mesmo? E olha É muito válido Para chamar nossa atenção Para quem não cuida direito Dessa região do pescoço e colo Então não perca tempo Agende já a sua avaliação Lá na Bio Skin Estética Avançada Lá tem vários tratamentos estéticos Com certeza Um vai te agradar Quer rever essa matéria? Quer compartilhar com algum amigo Amigo, marido Marilha, esposa Namorada, namorada Então a hora é agora Corre aqui nesse QR Code Deixa você cair direto Nosso canal no YouTube Lá você assistir esse programa E todos os nossos programas São 10 anos Tem muita coisa boa Viu gente? E lembrando que está rolando Um super sorteio especial Dia das Mães Lá no meu Instagram São prêmios maravilhosos E serão duas ganhadoras Corre lá que vale a pena Bom, ficamos por aqui Até semana que vem Beijos e tchau, tchau Todos estão à procura De um propósito Até porque viver por viver É a maior chatice Se todos os dias Não houver um desafio Uma vontade Que impulsione os nossos pés Andamos em círculos Eu não sei se sou só eu Que percebi isso Mas a vida passa rápido demais Os dias estão acelerados As marcas no rosto Aparecem de surpresa Indicando que muito da vida Se passou E muitas vezes Percebemos que não realizamos O que gostaríamos Ou o sentido da vida Se perdeu em algum lugar Pior que a fome de pão É o vazio Da ausência existencial A ausência de um propósito Que corrói os seus dias As cores do mundo Querem embaçar a sua vista E Deus quer te dar foco Caminhar sozinho É um grande risco Você pode estar dominado Por suas vontades E elas normalmente Te fazem focado em si mesmo Propósito Se vive um dia de cada vez Isso não é letargia Isso é foco Livre da ansiedade Em comunhão com o Senhor Que é o dono do mapa Que te conduz A coroa da vida Seus dias serão plenos Ele é o dono do prêmio Dos que venceram Toda essa luta aqui Agradar a todos Não muda os seus dias Se vingar Não muda os seus dias Conquistar elogios Competir Disputar o sucesso Não muda os seus dias Justificar seus erros Também não Amar sim Quer ser diferente? Ame mais Respeite o seu tempo por aqui Valorizando cada um dos seus dias Seja um legado Para aqueles que viverem Depois de você Simplesmente sendo Absolutamente feliz z Tchau, tchau. Tchau, tchau.